É oficial, a LG está fora do mercado de celulares em todo o mundo. Mas calma, não precisa ainda jogar fora o seu celular da marca. Ele não vai virar peso de papel automaticamente. Vou tentar explicar o que acontece a partir de agora, nesse vídeo. Olá, eu sou o Felipe Junqueira e esse é o Nano Beats, canal que explica a tecnologia de maneira simples e direta. Deixa sua curtida no vídeo, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Depois de nada menos que 23 trimestres de perdas operacionais, ou seja, prejuízos, a LG resolveu tirar o time de campo na produção e desenvolvimento de telefones celulares em todo o mundo. Nada mais de lançamento da linha K, nada mais de celular com a marca LG a partir de agora. Mas pode ficar tranquilo que isso não significa que o seu celular LG virou peso de papel. O que está em uso vai ter suporte garantido até o final do período legal e a assistência técnica para os celulares vai continuar por um período aqui no Brasil, inclusive com a garantia, para o que ainda está na garantia e até para celulares que ainda estão à venda nas lojas. Sim, o que está em estoque segue nas prateleiras para quem ainda quiser comprar. Para ficar claro, a lei brasileira exige que uma empresa mantenha o suporte por tempo razoável, mas infelizmente não é clara sobre o período. Há quem defenda que a garantia seja mantida até o último produto vendido, mas aí é um tanto difícil, já que um celular que está nas lojas hoje pode ser vendido só daqui a alguns anos. Isso acontece, pode acreditar. Seja como for, a LG mantém presença no Brasil e vai continuar produzindo e vendendo produtos e serviços em várias outras áreas. Então fica até mais fácil manter a assistência pelo tempo razoável e não se complicar com a justiça brasileira. O mesmo vai acontecer em vários outros mercados onde a empresa tem representação. A saída da LG é uma notícia triste porque sai um competidor de cena. É verdade que os lançamentos da empresa não empolgam muito já tem algum tempo, e isso inclusive acabou levando a saída do setor, mas é uma empresa a menos para tentar puxar todas as outras para frente e competir por espaço com bons produtos a preço razoável. Não há nesse momento maiores informações sobre a atualização de software dos celulares LG já disponíveis, mas pela nota da empresa o desenvolvimento deve ser mantido para garantir as atualizações prometidas. Sinceramente, eu não esperaria muito se fosse você. Em resumo, se o seu celular é LG, você pode usar ele até não servir mais para o seu uso, e aí infelizmente vai ser a hora de buscar uma outra marca. Boa notícia é que tem muitas boas marcas disponíveis no Brasil, então a opção por enquanto não vai faltar. Comecei ou mais tarde, dá para encontrar um que te deixe satisfeito. E aí eu fecho o vídeo com uma pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre o encerramento das operações de celulares da LG? Me conta nos comentários. Sinta-se livre também para fazer perguntas sobre o desenrolar dessa notícia, que eu vou tentar ir atrás e responder o máximo de dúvidas possível. Sou Felipe Junqueira e deixo o meu muito obrigado LG pela confiança que sempre depositou em mim, desde que eu comecei a cobrir tecnologia lá no TudoCelular. Um dos primeiros eventos presenciais que eu fui, inclusive, foi da LG. Agradeço e desejo sorte à empresa nas áreas em que vai manter a sua presença. Não esquece de deixar sua curtida no vídeo, se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Tem link para o Instagram, Twitter e Telegram aqui embaixo na descrição. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!